Agora, ó diretor, Casa das Cores. Lembra daquela promoção do sorteio? Pois é, na sexta-feira nós fomos lá acompanhar como foi esse sorteio. Roda! Casa das Cores, a promoção 25 anos de cores na sua casa. Casa das Cores aqui na Avenida Capitão Olinto Mancini, a loja mais completa com os melhores preços de Três Lagoas. Tá lembrado da promoção? Uma motocicleta valendo a cada mil reais. Mas a urna está lotada e tá aqui meu lado o gerente, o Cristiano. Cristiano, bombou essa promoção. Bombou com certeza. Sem dúvida nenhuma a aceitação dos nossos clientes foi muito boa. Essa festa de aniversário de 25 anos de cores na sua casa, da Casa das Cores, que sem dúvida nenhuma é a maior rede de loja de tinta do estado de Mato Grosso do Sul. E com certeza a gente se sente muito honrado por fazer essa campanha e dar esse prêmio pra você cliente. A gente fica muito satisfeito em poder fazer essa campanha pra vocês. É isso aí, meus amigos. Aqui está lotado de cupons. A promoção era o seguinte, a cada mil reais em compras aqui na Casa das Cores, você ganhava um cupom pra levar essa motocicleta. Cristiano, sem delongas, tá na hora de saber quem é o sortudo ou a sortuda? Vamos lá, então. Vamos sortear esse prêmio maravilhoso pra vocês, tá, pessoal? Vou balançar bem aqui. Isso aí, balança é a urna. Vamos só mostrar aqui, ó, da promoção aí, 25 anos de cores na sua casa. Tá lotado de cupom aí, o Cristiano. Já balançou? Vai tirar o cupom? E vamos saber quem é o vencedor aí desta promoção aqui. Casa das Cores, a maior, a melhor loja de tintas de Mato Grosso do Sul. Tá na mão, tá na mão. Olha lá, atenção, meus amigos. Agora, opa, rapaz, Jardim Angélica, será? Bom, eu vou passar aqui pra você, você que é o gerente, fica contigo aí, meu amigo. Dá na sua mão. Bom, vamos lá. Então o ganhador, vou mostrar pra vocês aqui, é o Flores Mar Brandão. Então esse aqui é o Felizardo, vou mostrar pra vocês aqui. Aê, Flores Mar Brandão acaba de ganhar uma motocicleta aqui da Casa das Cores. Flores Mar, sucesso, parabéns aí, a motoca é sua. Cristiano, show de bola. Show de bola, queria agradecer mais uma vez a todos os clientes que participaram da nossa super campanha. E cada vez mais vamos estar aí bolando novas campanhas pra melhor atender e o cliente ficar satisfeito, tá? Ok, pessoal? Muito obrigado, Casa das Cores, 25 anos de cores na sua casa. É isso aí, Casa das Cores.